Em Governador Valadares, a Polícia Militar procura a dupla que cometeu o crime de tentativa de homicídio na manhã desta terça-feira na Avenida do Acesso 2, no bairro Planalto. De acordo com a PM, dois homens chegaram em um carro, abordaram a vítima que estava dentro desse carro de cor prata que você vê na sua tela e atiraram várias vezes. Ela foi atingida no braço e socorrida para o Hospital Municipal, onde permanece em observação. O carro apresentava mais de 10 perfurações e várias cápsulas deflagradas foram recolhidas. O veículo de cor vermelha, utilizado pela dupla, foi encontrado abandonado no córrego dos Borges.